Meus amigos da Boca News TV, um grande abraço de volta aqui com mais um conteúdo especial falando sobre o Santos Futebol Clube, que jogou nesta quarta-feira lá em Porto Alegre pela Copa Libertadores da América, empatou com a equipe do Grêmio, né? Um a um, resultado que é considerado positivo, porque o Santos não perdeu o jogo, é importante, fez um gol fora de casa, mas longe de ser um confronto que reverteu o favoritismo para o time da Vila Belmiro, acho que é um confronto de equilíbrio já bastante claro, né? Até porque o Santos tem o 0x0 como um placar favorável, a vitória obviamente classifica o Santos para a fase de semifinal e temos a questão dos outros empates, que aí são favoráveis ao Grêmio, outro um a um, vai para os pênaltis, dois a dois para frente, a vantagem seria do time gaúcho. O que é mais importante é que o Cuca vai ter que pensar bem na formação desse time, especialmente porque tem o jogo domingo contra o Flamengo, importante pelo Campeonato Brasileiro, mas já com as ausências confirmadas do Soteudo, que está contaminado aí, que testou positivo para o coronavírus e também do Pituca, que foi expulso, ele vai ter que segurar algumas peças e aproveitá-las só no jogo da semana que vem. Eu imagino que não tenha como ele escalar força máxima contra o Flamengo, seria até um despropósito, né? Arriscar demais, por conta de três pontos no Campeonato Brasileiro, uma classificação à semifinal da Copa Libertadores da América. Até porque, meus caros, vamos combinar, vendo os jogos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, nos últimos dias, não é nada impossível o Santos avançar de fase na Copa Libertadores, como não é impossível disputar e ganhar o título. O Santos jogou contra o Palmeiras aqui, que está do outro lado do chaveamento, que é colocado como um favorito ao lado do River Plate, e deu jogo. Aliás, nas partidas em que o Santos enfrentou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, não fosse a interferência, digamos assim, fundamental do árbitro de vídeo, o Santos poderia ter tido melhor sorte nesses jogos, né? E vendo também a forma como o Boca Júnior se classificou, venceu o Internacional em Porto Alegre, é verdade, mas perdeu na Bomboneira, e acabou depois vencendo nos pênaltis, mostra que também não é um time imbatível, não. O Boca que vai enfrentar o Racing na próxima fase, e deste confronto sai o adversário de Santos ou Grêmio. Então, o Santos está muito perto de conseguir uma classificação. Vai ser muito difícil, mas o Santos pode chegar lá, tem totais condições para isso. Por isso que eu digo que algumas peças precisam ser preservadas, como o Marinho, por exemplo, que é o grande jogador desse time. Acho até que o Pará, pela experiência, não há necessidade dele jogar domingo contra o Flamengo. Algumas peças, repito, portanto, têm que ser observadas com carinho, para que esta partida contra o Grêmio seja perfeita, seja decisiva, fundamental. O Santos passando de fase, encarando o Boca ou o Racing, dois times tradicionais, fortes, mas que também não são impossíveis de serem batidos. E aí, depois, numa eventual final no Maracanã, campo neutro, jogo único, tudo pode acontecer. Então, acho que o torcedor do Santos pode ter fé, pode ter esperança, que a campanha da Libertadores pode ir mais longe, sim. É só o Santos ter tranquilidade, especialmente nos próximos dias. Até porque, no sábado, tem eleição, um novo presidente vai assumir o clube a partir de janeiro e, certamente, ele vai participar de um período de transição mais forte a partir do domingo. Antes, portanto, do jogo contra o Grêmio, né? Algumas decisões vão ser tomadas, provavelmente, já com a anuência deste novo presidente, num processo de transição que vai culminar lá no começo do mês de janeiro, com a nova gestão assumindo o clube. Então, este vídeo aqui é para deixar a todos com esperança que o Santos pode ir longe, sim, na Copa Libertadores da América. Não é nada de outro mundo torcedor acreditar e sonhar com o tetracampeonato da Libertadores. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, lembrando que nesta sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, estamos de volta aqui na Boc News TV com mais uma edição do Sporting Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.